Essa vai pra todos os garçons e taxistas do meu Brasil Andei perdido pela noite afora E fui parar na mesa de um bar Fiquei bebendo ali sozinho Pensando nela vendo o tempo passar De repente o telefone tocou Descontraído, nem deu pra perceber Mas o garçom que estava me servindo Me perguntou se eu não iria atender Quando olhei no visor Quase morri de emoção Ao ver que era meu amor Naquela ligação Fiquei desesperado Não consegui me acalmar O coração no sufoco Por ela quase louco Então comecei a gritar Garçom por favor Chame um táxi pra mim Ela me falou Que nada teve fim Garçom meu amigo Me faça esse favor Chame um táxi lá fora Que eu vou correndo agora Encontrar o meu amor Chame um táxi lá fora Que eu vou correndo agora Encontrar o meu amor Fiquei desesperado Não consegui me acalmar O coração no coração O coração no sufoco O coração no sufoco Por ela quase louco Então comecei desesperado Não consegui desesperado Então comecei a gritar Garçom por favor Chame um táxi pra mim Chame um táxi pra mim Chame um táxi pra mim Ela me falou Que nada teve fim Garçom por favor Que nada teve fim Garçom, meu amigo Me faça esse favor Chame um táxi lá fora Que eu vou correndo agora Encontrar o meu amor Chame um táxi lá fora Que eu vou correndo agora Encontrar o meu amor